aproveitando então pra falar desse fomento à literatura é o que eu tento fazer aqui na minha rua eu tenho uma biblioteca comunitária na frente da minha casa, que é uma casinha de passarinhos, mas na verdade ela é uma casinha de livros, e eu tento estimular quem tá passando a levar um livro emprestado, a trazer outros porque geralmente as pessoas daqui às vezes não vão até o centro onde tem a biblioteca pública não vão às vezes numa livraria lá no centro, e passam ali, e tá assim a de livro lá dentro cabe, sei lá, uns 20 livros lá dentro e toda semana eu coloco livros novos e é muito legal porque o pessoal topou super a ideia, olha, até hoje, graças a Deus não levaram todos de uma vez isso já aconteceu numa outra casinha que eu fiz na minha antiga casa, teve um dia que sumiram todos os livros, aqui o pessoal além de respeitar, tá trazendo novos livros, os livros estão voltando semana passada eu encontrei um da Emily Giffin, que é a minha autora favorita e eu encontrei o livro dela de volta lá, e eu coloco um selinho, então eu fiquei feliz da vida porque, pô, era um livro que eu tinha colocado há um mês saiu e voltou então eu vejo que o pessoal tá curtindo a ideia tá lendo mais um dia eu saí pra caminhar, encontrei uma mulher na rua comecei a conversar, e ela assim ah, você que é da casinha? eu saí pra caminhar, um dia eu passei lá, peguei um livro li, e passei pra minha filha eu falei, nossa, olha só, a mulher mora dois clãs passou e levou um livro, meu, demais já tem gente que tocou o interfone da minha casa pra conversar sobre os livros da casinha foi muito legal você tá um satisfatório, né, ver que o público próximo, ele tá tá engajando, tá aderindo a ideia, né sim, e eu ganhei muita doação a casinha eu instalei no dia 24 de dezembro foi meu presente de Natal do ano passado e antes disso eu fiz uma campanha pedindo arrecadação de livros, né e eu andei pela cidade inteira buscando livros então teve gente que doou caixas com muitos livros, sabe o pessoal falando, não, eu quero também livros bons, às vezes best-seller que às vezes é o que atrai inicialmente um leitor que, né, quer começar a ler ele vai, pelo que ele já ouviu falar o que tem filme e ele pega esses best-sellers então eu ganhei muita coisa e ali eu coloco só literatura a gente não tem nada de didático então eu tenho ali romance policial tem livro de poesia tem livro de contos tem autores catarinenses tem estrangeiros tem de tudo assim, tem autoajuda o que quiser você vai encontrar ali na casinha cabe mais um livro? tipo o meu? cabe, com certeza eu vou te mandar então vou te mandar isso aí, vou ficar feliz da vida eu tenho certeza que os leitores aqui também eu coloquei o meu no dia seguinte já não tava mais e eu ainda nem falei pro pessoal mas no dia que a casinha completar um ano que é dia 24 eu vou colocar um exemplar de 100 mulheres que na verdade ele não é o exemplar que eu ainda teria pra vender ele era o boneco sabe? quando você busca na gráfica o livro pra ver o que tá certo o que tá errado ele tem as mesmas histórias só que ele tem uma diagramação diferente tava com um espaçamento meio grandezinho aqui que eu não tinha gostado e foi isso que mudou mas o livro vai tá lá essa é a edição mais exclusiva que tem né? que é uma cópia só é a edição mais exclusiva é isso aí ai que legal mas ó, tô falando aqui que leu teu livro hein, que tá lendo o Júlio Júlio César tô lendo seu livro, Juliano olha só ô Júlio quero que você me fala depois o que você achou, tá? ah, ele vai te mandar um áudio berrando como ele mandou no vídeo olha, tu vai se divertir ele falando aqui, Marina quero ir na sua rua vem Júlio, vem eu convido todo mundo que, olha passou em Floripa vem pro Ribeirão da Ilha passa aqui na frente da minha casa leva livro traz livro ah, que legal a gente fica às vezes sonhando imagina se várias ruas fossem assim, né? é e teve gente que já veio me perguntar de um bairro aqui perto falou, Marina posso copiar a tua ideia? falei, claro quanto mais incentivo a leitura melhor sim, sim perguntar as pessoas como conseguir fazer uma arte pra conseguir arrecadar livros pra quem pedir tipo, pede pras pessoas que você conhece mas pede também em grupos de leitura em grupo de Facebook de doação sempre vai ter alguém querendo doar livros ah, sim é incrível ó, Jean ó, Jean vai trazer livros valeu muito obrigada aí bate uma selfie lá a marca pra mais pessoas conhecerem a casinha sim e quando eu coloco livros ali eu coloco no meu Instagram mas não alcança tanta gente, né? então quanto mais pessoas ficarem conhecendo porque é gratuito você não tem prazo pra devolver é só benefício não tem nenhum custo pra você pegar um livro ali não tem burocracia é pra facilitar o acesso esse é o objetivo já fiz uma vez uma geladeira literária nesse estilo peguei a geladeira velha da minha avó desde a ver inteira com coisas de livros que legal e daí eu não tinha onde colocar e como mantê-la, né? tinha que ser um lugar fechado aí o que eu fiz a biblioteca pública que eu sempre tô lá e eles toparam a ideia e eles todo dia olha construíram um negócio de rodinha pra empurrar a geladeira pra fora todos os dias de manhã eles colocavam do lado de fora pro pessoal que às vezes tá com pressa que não quer entrar na biblioteca ou que não tem nenhum costume passava ali abria a geladeira escolhia alguma coisa e levava só que agora na pandemia ela teve que ficar guardada até que ainda tá fechada o bom que não estraga, né? o bom que não estraga tá numa geladeira mas não estraga não tem esse problema aí eu já fiz também uma adega literária e coloquei num cachorro quente do antigo bairro que eu morava em São José lá no Dog no Au Au e eles toparam tanta ideia que eles queriam que eu fizesse outra adega pra outro lugar pra outra filial deles eu falei olha gente eu não tenho mais uma adega de vinho estragado não era nem minha eu ganhei mas a ideia legal é que fica num espaço onde as pessoas circulam tá lá comendo cachorro quente olhou poxa vou levar um livro aí leva o livro pra casa e sempre tem alguém cuidando isso é outra coisa importante nessas bibliotecas comunitárias ter algum responsável que tá sempre de olho por exemplo a minha casinha começou a chover dentro esses tempos a gente teve que desmontar ela todinha meu marido ó querido desmontou botou um telhadinho de plástico embaixo arrumou pra não entrar mais água naquela época eu perdi dois livros por causa da chuva que dó né mas aí eu tô sempre lá mantendo cuidando tchau 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 tchau